Atenção, gadaiada! Vocês precisam se comportar direitinho dia 25, viu? Porque se vocês não se comportarem direito, pode dar errado pra família do minto, viu? É, porque agora, ó, até a ex-tereira-dama tá convocando o povo. É, então vocês precisam se comportar direitinho. Bora ver o vídeo. Vai acontecer um grande ato em favor da democracia, um ato cívico e de civilidade. Essa manifestação vai além de Bolsonaro. Pela nossa liberdade, pelo Estado Democrático de Direito. Nas futuras gerações. Por milhares seus amigos, familiares. Viu aí, Bolsonaro? Vocês precisam se comportar, porque ela é a única candidata que tem até agora, né? É! Ai, não! Ainda tem Silas Malacheia. É mesmo, é. Silas vai ser o candidato a presidente. E a ex-tereira-dama vai ser a vice. Uh, já ganhou! Beijinho no chifre, gadaiada! Beijinho no chifre, gada! Beijinho no chifre, gada!